O que é a doença? E, sobretudo, é o aumento dos fatores de risco, como sobrepeso e obesidade. Admitindo-se que a quantidade de adultos que possuem diabetes aumenta de acordo com uma progressão aritmética, qual a expectativa da quantidade de adultos diabéticos em 2018? Vamos lá. Em 1980, por isso que eu vou chamar de A1980, nós temos aí 116 milhões de diabéticos. Já em 2014, por isso que eu vou chamar de A2014, nós temos 422 milhões de diabéticos. A pergunta é quanto a gente vai encontrar aqui em 2018. Então, galerinha, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? Primeira coisa, eu vou utilizar aquela regra da escadinha que a gente começou na questão passada, que o A2014, na verdade, ele é o A1980, né? Eu saio do degrau 1980 e tenho que chegar no degrau 2014. E de 1980 para 2014, eu tenho que andar 34 degraus, ou seja, 34 razões, tá certo? Porque 1980 mais 34 está 2014. E aí, 422 milhões é igual a 116 milhões mais 34 R. Eu não coloquei o milhões, mas no final a gente vai ter que colocar, tá certo, pessoal? Eu não coloquei para evitar que a gente trabalhasse mais. Então, 116 está positivo, passa negativo. 422 menos 116, vamos fazer essa conta agora. 6 para 12 dá 6, vem 1. 2 para 2 dá 0. 1 para 4 dá 3. Então, dá 306 é igual a 34 razões. Então, esse aqui está multiplicando, vou passar dividindo. Então, 306 dividido por 34, quanto é que dá, né? Veja, se eu multiplicar por 10, o 34 dá 340. E você veja que se eu multiplicar por 9, dá exatamente 306. Então, nossa razão é 306 sobre 34, que está dando exatamente 9. Nossa razão aqui é 9. 9 milhões. Então, todo ano está aumentando aí 9 milhões de diabéticos. Portanto, se eu quero saber quantos diabéticos eu tenho em 2018, basta pegar o de 2014 e somar aí 4 razões. Porque de 14 para 18 aumenta 4 degraus, a gente vai colocar 4 razões. Então, em 2018 nós teremos 422 milhões de diabéticos, que já tem em 2014, mais 4 vezes a razão, que é 9. Então, em 2018 nós vamos ter aí 422 mais 36. E em 2018, finalmente, nós teremos aí 458 milhões de diabéticos. Vamos ajeitar isso aqui, 458 milhões de diabéticos. Portanto, a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra A. 458 milhões de diabéticos no ano de 2018.